Vamos ler o contexto de novo. Não custa nada. Olha aqui. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se por dois ou quando muito três. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Mais um que tem que ficar calado. Está vendo? Mais um que tem que ficar calado. E fale consigo mesmo e com Deus. E fale em dois ou três profetas e outros julguem. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Está vendo aí? Está mandando o outro ficar calado também. Olha quantos calas ele está falando aqui. O que estava acontecendo ali? Um monte de gente falando ao mesmo tempo, sem ordem. Já tenho dois calabocas aqui já. Porque todos poderem profetizar. Uns depois dos outros. Porque todos aprendam. E todos sejam consolados. Por que estava acontecendo? Todo mundo estava querendo falar ao mesmo tempo. Todo mundo estava querendo profetizar ao mesmo tempo. Falar em línguas. E Paulo fala, calma! Existe uma ordem. Cala o primeiro. Fica quieto o outro. Espere o outro falar. E você fica calado. Olha, já tem dois cálices aqui. O que está falando em línguas, calado. O que está profetizando junto com o outro, calado. Não é só para a mulher que tem que calar. Ele está colocando uma ordem aqui. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele vai continuar dizendo. Vai colocar mais uma coisa aqui que ele vai mandar ficar calado. Já mandou os outros ficarem calados. Vai mandar mais gente ainda. As vossas mulheres estejam caladas. Há proibição dela falar? Não. Olha o contexto, gente. Pelo amor de Deus, o contexto. Ele está mandando um monte de gente ficar calado. Não é só mulher. A questão não é se a mulher fala. A questão é que ela está falando na hora errada. Olha aqui. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Por que não lhes permitiu falar? Porque ela só pode falar com a autorização do homem. Mas estejam sujeitas ali. Está no contexto. Sujeitas, submissas. Como também ordena a lei. Claro. A mulher é submissa ao homem. Então tinha um monte de gente falando. Até homem falando. Ele manda. Cala a boca aqui. Cala a boca ali. E você também, mulher. Fica calada. Porque você só pode falar se o homem autorizar. É assim que ordena a lei. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para fazer, pergunta para o seu marido em casa. Não fica aqui questionando ele ou tentando tirar a autoridade dele aqui no culto. Porque isso é vergonhoso, mulher. Esse tipo de mulher que fica falando na igreja, interrompendo os outros, falando na frente do outro. Isso é vergonhoso. Cadê o seu espírito de submissão? Você pode falar. Desde que o homem autorize você falar. Porque você está sujeito a ele. Aí começa. Porventura saiu de vós a palavra de Deus. Ouveu ela somente para vós. Pá, 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 pá. Então você percebeu aqui, pelo contexto, que a questão do ficar calado na igreja não é só para a mulher. É para todo aquele que atrapalha o culto. E a mulher estava atrapalhando o culto, fazendo questionamento, tirando a autoridade do homem, perguntando na hora, interrompendo. Aí ele fala, olha, o que profetiza, fica caladinho, espera o outro falar. Ó, você que está falando em língua, fica caladinho, fala consigo mesmo. Ó, mulher, para de atrapalhar o culto, fica caladinha. Para de ficar interrompendo, perguntando ao marido. Pergunta em casa, que você é vergonhoso. O apóstolo Paulo era o maestro. Ele estava orquestrando, orquestrando a igreja com a gente, botando a ordem. As pessoas faziam barulho, eram barulhentas. E ninguém entendia nada. Não havia edificação do corpo. Deus dava dons e eles não se auto-edificavam. Eles não edificavam o corpo um a um. Era bagunça, ninguém entendia o que falava, ninguém entendia o que era dito, era uma gritaria. Sabe? Você imagina um negócio desse? Deus derrama dons e a desordem causa o atrapalhar ali entre a edificação do próprio corpo. As pessoas não conseguiam entender o que era falado. Para, para, bota a ordem um, fala um, depois fala o outro. O cara que tem o dom de interpretação de língua, por favor, vem aqui, para não ficar o cara falando um barulho e a igreja, o cara que fala se auto-edificando. E as pessoas que estão ali, porque o dom, Deus dá dom para que haja edificação do corpo. E ali os caras estão falando e se auto-edificando. E aí Paulo fala, para, para que isso? Bota a ordem, fala aí. Isso. Um de cada vez, pô. A mulher tem que ficar calada. Não é só a mulher que tem que ficar falada. O que fala a língua estranha também tem que ficar calado. E o que profetiza também tem que ficar calado, porque tem que esperar ver nele. E a mulher só pode falar se ela tiver a autorização do marido. Por isso, vel, para mostrar que está debaixo da autoridade. Tem dificuldade em entender isso, gente? Não é que está proibido falar. É que tem um momento certo para falar. E no caso da mulher, como ordena a lei, sob a autoridade do homem. Gente, é isso que o texto está falando. Eu li todo o contexto. Ele manda três calabocas ali. Um para o profeta, um para o que fala em línguas, e para a mulher que não está submetendo a autoridade do homem. É simples isso. Eu consegui entender. Assim, isso está bem claro para mim. Não é que ela está proibida falar. Porque para poder profetizar, tem que usar a língua, a boca. E mais na frente, Paulo autoriza a mulher a profetizar. Sim. O Joel falou ali uma coisa interessante. Em Atos dos Apóstolos, as mulheres falaram em línguas. Estavam lá no cenáculo, quando foi o Pentecoste. As mulheres ali falaram em línguas. Elas não tinham que ficar caladas. E isso é o mandamento do Senhor. O que é o mandamento do Senhor? Que a mulher esteja submissa ao marido. É caro. É o mandamento. Não é que ela está proibida de falar. O contexto serve para todos da igreja. O cala a boca está para todo mundo da igreja. Você fica calado. Você fica calado. E você também fica calada. Todo mundo fica calado e espera a sua vez. E a mulher, em especial, só pode falar com a autorização do marido. E se ela ficar atrapalhando o culto, não atrapalhe. Pergunte para o marido em casa. Você atrapalhando o culto, falando sem autorização do marido, sem véu. Isso é vergonhoso, mulher. Não é assim, não. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, um texto que a irmã está querendo ignorar. A gente já leu a questão dos trajes. Já não vou explicar isso de novo. Mas olha só. Versículo 11. A mulher aprenda. A palavra ali no grego, aprenda, a raiz dessa palavra é discipulada. Não é no sentido, não é no sentido de aprender simplesmente, tá? Estou aqui aprendendo, estou aqui... Não. É um aprendimento, um aprendizado diário. Que a mulher aprenda em silêncio. Em silêncio, já citei o texto de Atos 22.2, que significa com atenção, tá? Aprenda com atenção, tá? Ou seja, seja discipulada com atenção e toda sujeição, tá? E toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Ensine de que maneira? Se no versículo 11 está falando que a mulher tem que aprender num discipulado, que ela tem que aprender através de um mestre, Então, o versículo 12, claro está, está dizendo que ela não pode ensinar na qualidade de mestre. Ou seja, ela não pode ser mestre de homens. Porque, como disse Jesus, nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Então, se ela for mestre de homens, os homens estão sujeitos à mulher. Perfeito? Não tem um versículo livre que fala isso. Não permito, porém, que a mulher ensine. Aí ele vai complementar, ó. Nem use de autoridade, tá vendo? Nem use de autoridade sobre o marido. Mas que esteja em silêncio. Ou seja, que esteja em silêncio ouvindo, aprendendo com toda sujeição como uma discípula. E isso vai estar provado no versículo 13 em diante, aonde ele vai colocar aqui que a mulher sempre é submissa a um homem. E o homem é sempre cabeça da mulher. Então, não existe nenhuma possibilidade da mulher ensinar na qualidade de mestre de homens. Ela não pode. Ela pode até trazer um ensino aqui e ali, mas não é ela que traz o espinho dorsal da igreja. não é ela que é responsável pelos ensinos que os homens pelo presbitério decidem que deve ser colocado ou não. Ela não tem poder de veto. Ela não tem poder de decisão. Ela não tem poder, né, de determinar o que pode ser ensinado ou não. Ela só ensina aquilo que o homem autoriza. E ela não pode discipular homens no sentido de ser mestre ou mestra, tá? Ela pode ensinar mulheres e crianças. Agora, homem não. Então, esse texto está falando que ela não pode ensinar na qualidade de ser uma apóstola ou um mestre como cabeça. Agora, que ela pode trazer um ensino no sentido de replicar aquilo que já está estabelecido pelos homens da igreja, ela pode. Por quê? Porque ela usa o véu e o homem autoriza ela a falar e ela fala e está tudo certo. E os homens julgam, está tudo ok. Ordem no culto da igreja. Em nenhum momento eu estou identificando aqui uma quebra de hierarquia. Não há nenhuma quebra de hierarquia aqui. Simplesmente estamos colocando os pingos nos is e dando total autonomia para um homem e liberdade para a mulher a partir do momento em que essa liberdade está sendo monitorada e autorizada pelos homens. Perfeito? E isso daí é uma coisa que eu sempre ensinei, eu sempre pensei dessa forma, não é de agora, agora fui consagrado, agora vocês estão pensando diferente. De maneira nenhuma. Isso eu sempre cria assim, eu tenho vídeos que provam lá do ano passado, no meado do ano passado, que eu já ensinava isso. Se não fosse assim, eu não teria colocado, por exemplo, a Luciana na época para poder estar ensinando sobre a minha égide, sobre a minha supervisão e mostrando para ela o que ela teria que falar. Pronto, agora, jamais ela vai ter uma autoridade para poder decidir o que vai ser dado ou não, jamais, porque isso é vergonhoso. Então, isso, é simplesmente isso, em nenhum momento houve quebra de autoridade aqui. Não houve. Eu estou querendo identificar uma quebra de autoridade. Tudo que ela faz está sendo submissa ao homem. Tudo que ela faz é porque o homem autorizou ela a falar. Simplesmente isso. Se ela canta, é o homem que autorizou. Se ela traz uma palavra de revelação, é porque o homem autorizou. Se ela traz uma palavra de edificação, é porque o homem autorizou. Se ela, sei lá, vai interpretar alguma língua, é porque o homem autorizou. A mulher, ela está inteiramente sujeita às ordens do homem, conforme manda a lei. E quem é espiritual julga essas coisas.